Falando em dúvidas, vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas? Nós temos uma pergunta sobre cirurgia plástica realizada nos homens e uma pergunta para o cirurgião cabeça e pescoço. Confira! Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério e Medical Saúde Familiar Olha só essa pergunta É verdade que as cirurgias plásticas realizadas em homens sangram mais e tem mais inchaço? Será? Se isso for verdade, por que isso acontece? Bom dia, Dr. Saulo Bom dia, Marita Em relação a sangramento e inchaço entre homens e mulheres no pós-operatório da cirurgia plástica ela pode haver, sim, uma significativa diferença Pois os homens, eles apresentam a sua pele 25% de espessura maior em sua espessura, certo? A parte muscular também, ela aumenta também a sua espessura e o número de fibras musculares e isso também aumenta a sua vascularização Então, no caso, devido a essa parte anatômica, existe sim uma chance maior e depois no pós-operatório como existe essa espessura maior, tanto da parte muscular e pele de partes moles a recuperação, ela pode ser um pouco mais lenta então, ele pode ter um inchaço residual mais prolongado Mas isso é devido a fatores anatômicos Então, tem pacientes também que podem ter a pele mais fina Então, isso é muito relativo individualmente quanto às complicações em questão Mas as diferenças, elas são pequenas quer dizer, elas não são tão preocupantes do caso são muito sutis, porém significativas Obrigado Viu só? Esclareceu sua dúvida? E olha aqui a outra As lesões na faringe e laringe devem ser tratadas pelo otorrino ou cirurgião de cabeça e pescoço? Realmente, as pessoas confundem essas duas especialidades, né? Bom, quem responde é o Dr. Luiz Gustavo Cirurgião de cabeça e pescoço Bom dia, Dr. Luiz Gustavo Olá, Maíta Bom dia Hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês tirando a dúvida do que seria o tratamento do cirurgião de cabeça e pescoço e do otorrino-laringologia que é comum a dúvida em relação às duas especialidades Nas lesões de laringe e faringe, geralmente são lugares em que são sítios cirúrgicos ou órgãos específicos que são tratados pelas duas especialidades A diferença entre o tratamento do foco da otorrino-laringologia seria para doenças benignas, aquelas que não são câncer seria mais o tratamento funcional e os doentes que têm um diagnóstico provável para câncer eles têm indicação de tratamento para a parte oncológica então seria a parte maligna que seria a área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço Na cirurgia de cabeça e pescoço a gente vai ter o tratamento de doenças de boca tratamento de doenças tumorais malignas de laringe, de faringe, de face, de pele e existe também uma subespecialidade que é chamada de cirurgia crânio-maxilofacial que também é uma área de atuação também do cirurgião de cabeça e pescoço A gente, neste caso, não inclui as doenças relacionadas ao sistema nervoso central a parte cerebral e nem as da coluna vertebral porque estas são áreas de atuação do neurocirurgião Então, a cirurgia de cabeça e pescoço tem o seu foco tem a sua especialidade voltada para o tratamento de doenças tumorais malignas ou seja, doenças oncológicas e no caso da laringe e da faringe quando são cânceres, então, quem vai tratar dessas doenças é o cirurgião de cabeça e pescoço e quando são lesões benignas geralmente, quem vai tratar dessas doenças é o otorrino Então, dessa forma, a gente procura passar um pouco mais para vocês do que seria a área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço e quando pode procurá-lo Então, nesse caso, pode contar sempre com a ajuda e a orientação de tratamento de um cirurgião de cabeça e pescoço quando se fala em câncer dessas regiões Muito obrigado pela participação Um abraço Obrigada, Dr. Gustavo